O que é isso? É uma força. O que tem feito mesmo? Parabéns! Só que ficou de muita vida, viu? Ah, eu tive que cair fora daquela p***. Eu tava trabalhando no outro lugar, tava um estudo. Eu deixei no estúdio e saí em dormir um dia. Você tava procurando emprego? É. Se tiver contrato antes, eu não pretendia contratar. Eu não fazia de complexo. Acho que não preciso de mais que já tenho, mas quando alguém faz alguma coisa por mim, eu gosto de estimular o favor. Eu tenho algumas tatuagens pra essa semana. Se quiser vir amanhã... Agora ali casca, porque ali ele não fazia o sol. E nunca tá na temperatura dele. Nossa, ele nunca fez uma trilha. Olha o patoadinho que veio. Vale a todos. Eu vou fazer. Minha subente que ia fazer pra mim, homem de Neandertal... Homem de Neandertal. É máquina É mágica Nossa pedra que você sentou? Não Olha Só soprei o bichadrão Eu peguei o bichadrão mesmo O bichadrão, ele pegou em algum cavamento que ele dorme lá Ou é dele ou foi de algum surpresa Bom, se vocês quiserem, vocês já retém logo e brinham com eles Não vou olhar mais o rosto não Eu vou aqui atrás Agora tá rindo, eu entro um negócio desse na verdade Eu vi pra trazer Tá muito gerado, até ali Não Tá maluco, já ia desistir Nunca vi o bichadrão Nunca vi o bichadrão, rapaz Tá falando Eu tava filmando aí Eu disse que o bichadrão é chefe Esse robô tem moleque em quente A gente tinha visto um dedo lá no embroso, né? Esse que ele investe não é meu Esse que ele investe é de marco Eu peguei pra... Não, não vai cheirar não Só levou a bolsa e eu não sei nem Ela botou fogo mesmo A esquematiza a viagem Aí o que que ocorre? Isso aqui, ela... Quando botou fogo, ela... Ah, vamos até... Ela caju Aí só que aí eu fiz até com o Maceió Leite só me dá gases e minha rinite Serve pro peidar e atacar minha rinite Com muitos gases Agora eu gosto do sabor Às vezes eu quero tomar um... É, 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 uísque! É, é, é Naquele dia eu tava na casa de minha tia Que eu li pra Mace É... Você ia sair sete horas, seu descarado Se não for bichadrão o tempo todo Porque você já sabia, pois que eu não fui mesmo Aí... Depois do chazinho Eu fui tomar um chazinho lá com minha tia Né? Você que ficou Minha tia gosta Você gosta do chazinho Quatro horas, quatro da tarde Entendeu? Aí, minha porra ataca O meu é temperatura Poeira e leite Agora... Depois do tratamento de silva, né? Foi um ano fazendo Rapaz, nunca mais tive crise Nunca mais Uma marina e pra sair da outra Eu viro a cabeça Entro na marina e saio na outra Todos os dias Como é que você faz isso? Isso aqui são sinos nasais, é oco Você enfia... Agora tem a posição da cabeça Você vai adequando com o tempo Você bota aqui a seringa e aperta Quando você vai relaxando Ela entra nos sinos nasais Nasais e sai pela outra marina Isso aqui é oco, pô Aí o que que ocorre? Uma vez de manhã E uma vez A noite Vai de melhorou 90% E o outro também É... Porque tá tudo interligado Esse daí é sabido A gota de óleo de calêndula Rapaz, o resto da vida É o que ele falou Você é assim mesmo Não tem problema Defeito de fabricação Uma gota de óleo de calêndula Você quando morou aqui Você achou que você melhorou? Não dá pra é? Não, não, não Dormiu bem? Você se viu? Pô, aonde? Não sei não, vale Sacudei a minha filada puta E o senhor não tava brincando? Não, não Ficando isolante Aquele nada Eu falei brincando Naquela hora Eu acordei três vezes Duas com o meu ram Não 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 vou a batata sair? Já fiz aí Nada Deve ter me craque Café com leite Rapaz, não gostei desse alpino não Achei ele fraquinho Pra café Eu esperava ser mais forte Eu acho que se vocês trouxerem Se vocês trouxerem é melhor Tá passando aí Você tá matando Muita borboleta O que é que tem a vergonha? Ela tá dirigindo Não, não mate não Digo, tá bom Já dá aí borboleta Olha aí